Olá pessoal, meu nome é Gustavo Horn e essa é a parte número 3 da série Faça Seu Vídeo. Novelas mexicanas, famosas pelas suas incríveis atuações, roteiros dignos de Oscar, nomes compostos, personagens excêntricos e claro, a precisão de suas dublagens. As novelas mexicanas tem sido um ícone cultural para inúmeras gerações e é óbvio que você quer fazer uma também, não é? Então, vamos ao trabalho, usando o mesmo roteiro criativo de sempre. O personagem sai do seu quarto e vai até a cozinha comer pizza. Vamos começar com os personagens. Você vai precisar de um rapaz, um irmão gêmeo desse mesmo rapaz, uma mulher, uma madrasta rica e fique à vontade para colocar personagens adicionais. Muito bem, comece mostrando uma casa de rico do lado de fora. Ah, esse mausoléu me dá um tédio. Sem Eduardo Augusto, nem a Lourdes Maria, eu não tenho ninguém para perturbar nem para destilar o meu veneno. Só mesmo a piedade, eu já me cansei. Lourdes Maria, você já cumpriu todas as tarefas que eu te passei? Sim, senhora. Estou cansada de serviçais imprestáveis que só servem para cansar a minha beleza. Então, o que é isso aqui? Patroa madrasta, megera, brega e sem escrúpulos, ok. Você não sabe que Marcelo Alberto vem hoje para jantar e está tentando me arruinar? Eu juro que já fiz faxina nessa sala mais de três vezes hoje. Serviçal devidamente uniformizada e oprimida, ok. Estou cansada de suas desculpas. Você é a serviçal mais imprestável que eu já tive nesse mausoléu. Não tem mais nada para limpar? Então, o que é isso aqui? Pode esquecer seu salário este mês, serzinho intragável. Calma, Lourdes Maria, eu vou te ajudar. Amor à primeira vista como uma pessoa problemática, pobre e totalmente desconhecida. Ok. Eu sei o que vai te animar. Nessas horas, o melhor remédio é comer uma deliciosa pizza de alcachofra, não? Eu vou lá buscar para a gente, tá bom? Eu não posso. Eu sou só uma empregada e você é tão rico e tão... O que vocês estão fazendo? Não acredito que vocês dois se uniram para ficar com a pizza só para vocês. A fortuna é minha. Eu que tive que aturar o seu falecido pai durante anos e agora ela é minha, toda minha. Fortuna milionária conquistada com um casamento por interesse. Ok. Mas que fortuna, quem foi que escreveu isso aqui? Isso mesmo, que fortuna, eu estou falando da pizza. Desculpe, força do hábito. Marcelo, Adalberto, isso tudo foi sua ideia? Irmão gêmeo do mal, ok. Só você não sabe mesmo, sempre foi um fracote. Você nunca ficará com a pizza. Grande virada surpreendente na história, ok. Lourdes Maria, até você me traiu. Ela não é a Lourdes Maria, ela é minha irmã gêmea do mal e se fez passar por mim. Grande virada surpreendente 2, ok. Mas agora é tarde demais, a pizza é nossa. Vilões morrem no final, ok. O que aconteceu, quem envenenou a pizza? Eu não sei, fui eu. Grande virada surpreendente 3, ok. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto